Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, sejam bem-vindos. Todo mundo que tá chegando novo aí, vocês vão amar o canal. Já se inscrevam no canal também, já deixa o like, já dá joinha nesse vídeo, gente, que isso me ajuda muito. Minha gente, tá chegando a 20 mil. E eu tô ficando nervosa porque eu prometi que ia ter comemoração de 20k. E aí eu vou ter que pagar, né? Então... Ai, minha gente, nem sei o que eu vou fazer, mas vou pensar. Vai ter bolo, com certeza vai ter bolo. Então é isso. Hoje eu vou iniciar mais um vídeo pra vocês. Vou mostrar aqui o provador, gente, algumas peças. Vocês sempre que... Muita gente atrás da lista, muita gente comprando a lista. E aí perguntando, Mari, qual é o tipo de fornecedores? Então sempre eu vou estar postando algum vídeo do provador mostrando mais ou menos os tipos de peças que tem aqui na minha loja. E são os tipos de peças que tem nos meus fornecedores. Que quem compra a lista, compra todos os meus fornecedores. E aí pode estar pedindo pra loja de vocês tudo que eu peço pra minha. Então, gente, já iniciando aqui com esse look, que essas blusas são um sucesso. Olha só, já esgotou quase todas que eu trouxe, porque também elas vestem super bem. Já coloquei ela com a calça aqui, ó, calça mais social, com cinto. Fiz essa combinação, gente, e olha que linda. Perfeita, olha isso. É muito... Olha só o crop, gente. Muito bom. O que vocês acharam? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de junho, segunda-feira. Meu aniversário. Eu tô tão feliz, gente, por essa data. Eu não sei porquê, mas eu já acordei tão feliz, tão agradecida a Deus por mais um ano de vida, gente. E poder comemorar, né? Vim trabalhar, ter minha loja, ter minhas coisinhas. E eu fico muito feliz e agradecida por mais esse ano. E que cada ano que passa, mais coisas boas venham a acontecer. E eu tô muito feliz, gente. E eu vim passar essa data também especial junto com vocês. E eu não sei se vai ter bolo. Eu não sei o que vai ter mais tarde. Eu acho que não vai ter nada, né? Mas vou trabalhar aqui e vou passar com vocês, né? Vou trabalhar bastante hoje. Ai, será que vai ter bolo? Será que alguém vai lembrar de mim hoje? Ai, não sei o que vai rolar hoje, mas eu tô muito feliz, gente. 24 anos. Ai, nossa, eu tô até boba. As meninas já conversaram, tudo manda mensagem. Eu já tô tão... Eu tava chorando aqui. Eu fico, oxe, que doida isso. Não. Mas é isso, bora trabalhar. Eu sentei aqui. Tô vendo algumas contas aqui no caderno. Fazendo algumas cobranças. Já fui fazer... Cadê aqui? Já fui fazer depósitos, né? Porque eu já segunda. E eu não consegui... Gente, eu pedi muita coisa de novo. Nossa, não é tanta coisa. Mas eu pedi um pouquinho, um bocadinho bom. Quase igual da outra semana, viu? Quase. Ai, mas eu tô tão feliz, gente. Tô tão... Aí, já tô aqui fazendo as cobranças. Daqui a pouquinho eu já vou limpar a loja, trocar a vitrine. E... Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer. Acho que vai ser só isso que eu vou fazer. Ai, e eu tenho que fazer provador hoje. Vou tentar fazer muita coisa, gente. Só que hoje eu tô tão... Naquela maresia. Mas não vou ficar, não. Eu vou cuidar aqui. Mas é isso. Eu acho que eu nem sei como foi que eu comecei esse vlog. Acho que eu ia fazer outra coisa. Mas vai ser a continuação. Porque hoje eu quero gravar o dia todo aqui na loja pra vocês. E postar. Só ver quem vai me dar os parabéns aí nos comentários. Ficar só de olho aqui. Ai, gente. Tô feliz. Gente, já é mais de meio dia. Graças a Deus. Deu movimento muito bom hoje de dia. Agora já estamos na parte da tarde. Olha só. Tá mais ou menos organizado. Troquei a vitrine. Vou mostrar pra vocês. Aí aqui. Falta organizar essa parte dos vestidos. Olha só. Esses de Henrique. Minha gente vendeu muito. Tanto que tá bem bagunçadinho. Eu vou dar uma arrumada pra dar uma preenchida. A gente vendeu muito vestido também. Que tava aqui. Que era de Henrique. Gente, sério. Tanto os de Henrique. Os plus size que a gente trouxe. Vendeu tudo. Olha como tá. Bem vazio, ó. Eu preciso organizar. Já coloquei blusa, ó. Tipo essa. Já trouxe ali da outra arara. Umas peças pra ver se dá mais uma preenchida. Aqui principalmente, ó. Trouxe esse conjunto que tava lá no outro. Trouxe essas blusinhas aqui, ó. Trouxe essa também. Trouxe essa, essa, essa. Trouxe o body. Tudo pra ver se dá mais uma preenchida, minha gente. Trouxe essa blusinha que não fica aqui. Trouxe essa. Trouxe esse cropped. Porque aqui tava muito vazio. Foi onde mais vendeu. Aí pra dar uma enchidazinha, né. Aí, ó. Coloquei. Separei por cores. Tá organizado. Vou organizar essa arara aqui. Essa aqui, minha gente. É meio showdown, né. Então toda hora eu tô mexendo. Aí aqui, ó. Eu vou organizar também pra ficar bem arrumadinho. E na parte de cá. Deixa eu ajeitar aqui logo. Ó. As calças estão assim. Aí aqui, olha também. Tá super esvaziando já. Eu vou tentar organizar. Eu não sei o que fazer com essas araras. Sério. Aí o shortinho mais antigo também. Deu uma saída boa. Tá chegando muito short. Então provavelmente eu vou usar esse espaço aqui também. Porque olha só, gente. Eu praticamente não tenho short. Mas olha. Muito pouquinho. Muito pouco mesmo. Tá muito vazio. Aqui também, ó. Tirei algumas peças. Outras venderam. Eu tô muito feliz, gente. Muito satisfeita. Olha só os cropped. Tricor. Vende como água. Aqui na minha loja, gente. Vocês lembram o tanto que eu trouxe? Só ficou esses três. Aí esse aqui também que eu trouxe. Vendeu todos. Só ficou esse. Esse que eu trouxe o marronzinho e trouxe esse branco que vocês lembram, né? E tudo de tricô, ó. Se vocês olharem, não tem. Porque não fica, gente. Tricô vende muito. Aí vocês me perguntam, Maria, os vestidos. Olha, esse modelinho aqui vendeu todos. Só ficou esse de tricô. E esse aqui eu trouxe cinza e trouxe o branco. O preto, na verdade. Ficou só o cinza. Aí o outro modelinho que vocês lembram, que ele tinha rosê, tinha telha e tinha o preto. Vendeu todos. Eu pedi reposição. Dessa vez eu tô trazendo muito vestido. Porque vende muito, gente. Nossa, eu nunca imaginei vender tanto vestido. Porque agora só tem o cinza e aquele lá. Aí agora vai chegar a reposição amanhã. Aí aqui também. Lembra dos... Tinha chamise. Que é da lista nova de 50 reais. Tinha chamise. Eu trouxe bastante. Vendeu todas. Blusinhas também assim, ó. Plus size. A gente vendeu super bem. Gente, sério. Eu tô mega feliz. Mega satisfeita. Os vestidos de Henrique eu nem se fala. Porque é o carro-chefe aqui da minha loja. Graças a Deus. Vende demais, demais. É porque eu nunca mais fiz provador. Mas eu preciso fazer provador. Provavelmente amanhã não. Porque chega novidade. É tanta coisa pra fazer. Vocês sabem que eu me divido em mil. E ainda não consigo dar conta. Aí, ó. Organizei. Ficou até mais cheinho ali. Deixa eu achar pra vocês a vitrine. Provavelmente não vai dar pra ver muito bem. Mas, olha só. Coloquei calça flare. Olha só. Coloquei calça flare. Uma de jeans normal. Com blusinha mostarda. E na outra eu coloquei tipo São João, ó. Olha que flare zona linda, gente. Todos os fornecedores da minha lista. E é isso. Agora eu preciso muito organizar a loja. Vou varrer a loja agora. Tá sem água na loja. Então eu vou esperar chegar a água pra não passar pano. Mas vou tentar deixar a loja bem organizadinha. Vou colocar a musiquinha. E vou mostrando tudo pra vocês agora. Tchau. 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 O balcão tá organizado, olha, eu tirei mais esses cabidos. Já guardei tanto cabido lá dentro, minha gente, de vendas, graças a Deus. Aí, olha só, essa parte é a parte mais linda. Vai chegar meus cabidos amanhã, minha gente, eu tô tão ansiosa. Aí vai chegar, eu comprei mais 50 e poucos cabidos, quase 60 cabidos. Então, eu vou conseguir colocar elas aqui, tenho certeza que aí vai ficar esse de baixo e esse. Aí, essa semana, fé em Deus, eu consigo pedir mais uns 25, que aí eu completo essa e depois peço pra de baixo. Mas eu vou completar tudo de cabelo de madeira, como eu falei pra vocês. Tava tocando a música e eu esqueci. Aí, ó, afastei aqui, que é pra mim limpar ali na frente. Acho que eu vou dar uma limpada na vitrine, tentar limpar na frente e por aqui atrás. E na frente também, já que eu afastei hoje, ó. Aí é pra mim limpar, passar pano ali, deixar limpinho aqui. Vou passar um paninho aqui também no móvel. Olha, gente, chove, ó, cai bem em cima, tá acabando com o meu móvel. Mas é isso, o tapetinho tá aqui. Olha o tanto que vendemos de cinto, gente. Preciso comprar mais cinto. Mas provavelmente eu vou viajar, por isso que eu não vou estar fazendo muito pedido. Ó, tudo organizado aqui nesse aqui. E é isso, bora cuidar. Vou tentar limpar ali o vidro. Então, ó, a loja tá toda organizada. Ali os mani... Ui, tá afastado. Tô esperando trazer água pra mim, passar pano na loja, deixar ela cheirosinha. E tudo organizado, ó. O provador também criou o tapetinho. E aqui já tô montando um look, mandando umas fotos pras clientes. E é isso. Mas olha só, aqui eu nem vou falar, minha gente. E ainda tô mandando foto pra uma cliente pra escolher um choque. Então, olha, arrumei tudo de novo, porque eu sou dessas. E ainda tô pensando em tirar essas daqui pra colocar o cinza entre o preto e o branco e o preto. Que eu acho pra ficar legal. Mas assim também ficou mega legal, gente. Olha como tava tão bagunçado, tava tão estranho. Eu fico muito, tipo, eu fico incomodada. Aí, ó, consegui organizar, ficou bem melhor do que tava. Olha, muito melhor mesmo. Ó, olha essas aqui como foram bem organizadinhas as cores. Eu vou tirar esse vermelho daqui e colocar atrás. Que aí vai ficar ainda melhor. Tudo organizadinho. Já tá colocando água aqui na loja. E aí eu vou começar a limpar a loja, vou passar pano na loja toda. Deixar bem organizadinha, passar o cheirinho da loja. Colocar desinfetante também pra dar um cheiro. E é isso. Hoje vai ser vlog só de organização aqui da loja. Espero que vocês gostem. Não quero deixar vocês sem vídeo porque eu não postei. Domingo, então hoje eu quis gravar um videozinho, mostrar toda a rotina. Porque segunda, gente, quando chega na loja, tá uma bagunça. Porque domingo, como não abre, aí eu não sei o que acontece. Mas fica tão sujo. Aí organizei tudo. Agora é só esperar a água. E é isso. Vendas ótimas, gente. Olha, tudo isso aqui é sacolinha de cliente pra fazer entrega. Eu já guardei umas três vezes os cabine, ó. Já tem cabine. Mas é isso. Só gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, agora sim Tô aqui morta de cansada, mas Agora foi, gente A loja está simplesmente totalmente limpa Ó, e organizada Limpei lá na frente também aqui O balcãozinho, ó, que tava sujo Do outro lado Organizei tudo Já tô separando um pedido do atacado Mas, gente, olha só o que sobrou, graças a Deus Já tô pegando mais um pedido aqui, ó Isso aqui é da semana passada que eu peguei Olha isso, não tem quase nada, meu estoque Aí tô separando dois pedidos pra enviar na quarta Minhas coisinhas tá tudo organizado Organizei minha gaveta, minha gente Porque tava uma situação precária Deixei tudo arrumadinho E é isso, olha só, não sei se eu mostrei pra vocês Mas no meu provador eu deixei o tapetinho aqui dentro Esse branquinho E ficou bem legal Tem um espelho lá dentro do provador normal Esse aqui eu limpei hoje também Agora vou lá na caixa Quer dizer, na caixa, olha Vou na lotérica Tô morta, minha gente Cansei, suei, viu Aí vou lá na lotérica resolver umas coisas Bem rapidinho E é isso Volto já pra loja E cinco horas eu fecho e vou pra casa Porque hoje é meu aniversário E eu mereço Preço comemorar, né, minha gente Então vou chegar cedo hoje Olha, tô suada Chega, tô E aí É só isso mesmo Vim gravar esse vlog bem rapidinho De organização E também vou falar um pouquinho com vocês Vou até sentar aqui Falar um pouquinho com vocês Sobre minhas vendas Que vocês estão Ui Muita dúvida, pera aí Então, gente, vamos lá Nossa, meu jeito Eu tô com uma alergia Tô com uma alergia tremenda à poeira Mas vamos lá Vocês estão perguntando, né Eu sei que muitos de vocês Mandam mensagem Mário, minha loja já tá super parada E aí eu tô pensando em fazer um vídeo Pra ajudar vocês Dar algumas dicas De coisas que eu estou fazendo aqui na loja Gente, também outra coisa Eu tive a oportunidade de fazer Meio que um curso, né Pra tá vendendo e tal Mas, gente, eu pensei bem E não vou fazer Por que eu não vou fazer? Óbvio que teria várias de vocês Que comprariam esse curso Que eu poderia passar as formas que eu faço Pra vender bem Pra conseguir atrair mais clientes Pra conseguir ter boas vendas, né Tô superando aqui a crise Aqui na loja Graças a Deus Em meio a toda essa crise E a tantas e tantas lojas fechando Eu, graças a Deus Cada dia mais A minha loja A boutique Ana Flor Ganha mais espaço aqui no comércio E eu tô muito feliz E eu tô dando o meu máximo pra isso Eu espero que vocês estejam vendo isso Eu tento mostrar pra vocês Mas realmente é o que eu estou fazendo Eu estou simplesmente focada e determinada Aqui na loja Investindo pesado E eu tô vendo, assim O retorno magnífico Que isso tá me dando, gente Então, assim Eu vou preparar um vídeo Depois desse vlog Só que eu quero estar mais de boa Amanhã é terça-feira Não vou conseguir Porque amanhã Vi Maria Pauleira aqui na loja Eu não consigo fazer nada Chego em casa morta Já sei como que é Aí não vou ter tempo de sentar E tudo bonitinho Porque hoje, olha Deixa eu falar pra vocês que horas Quatro horas da tarde E eu consegui limpar a loja E arrumar Deixar ela toda organizada agora Pra vocês terem noção Então, assim Vou tirar um dia Pra me fazer um vídeo Eu quero muito ajudar vocês Passar as minhas experiências As coisas que estão dando certo Aqui comigo na loja Que estão trazendo cliente Tá trazendo vendas E a loja tá crescendo Cada dia mais E vocês sabem que Tudo que eu puder fazer Óbvio que eu também quero É uma forma de eu empreender Ganhar dinheiro Com a lista que eu vendo E eu fico muito feliz Com a quantidade de pessoas Que já compraram minha lista, gente Sério Quem comprou Coloca aí nos comentários Pra gente ver São inúmeras Nossa, são tantas Que eu não consigo mais contar Quantas e quantas listas Eu já vendi E eu fico muito feliz com isso E Eu já ganho na lista O que mais que eu ganho? Eu ganho já aqui no canal Ganho com a visualização de vocês Então, gente Pra mim Tá ótimo Eu não vou Ser tão ambiciosa De querer tudo ganhar em cima Não Eu vou Todas as minhas experiências As coisas que dão certo Pra mim Não sei Também não quero falar Mari, futuramente Vai que tu bota aí um curso Não sei Mas eu, Mariana Hoje Pode ser que no futuro Eu queira sim Mas eu hoje, gente Eu tô Eu quero ajudar vocês Realmente Passar tudo No meu canal Aqui pra vocês Dar dicas, né Como eu já dou Na minha simplicidade Que eu também Não sou uma pessoa estudada Mas eu tento passar aí Pra vocês As coisas que dão certo comigo Porque eu sei que a maioria Das pessoas que tem loja É ali É aprendendo cada dia mais Ali aprendendo com o erro É Aprendendo ali na prática, né Então, assim Eu quero ajudar Quero passar a minha experiência Meu canal foi pra isso Então, vou continuar E eu quero muito fazer esse vídeo Eu tô com um monte de pensamento Até porque tem muita coisa Que eu tô fazendo E eu não consigo nem explicar Pra vocês A gratidão que eu tô No meu coração A Deus, principalmente E a todas vocês Porque tudo também Tem o dedinho de vocês aí O meu canal me ajuda Muito, muito, muito E, assim Cada dia mais É uma realização Atrás da outra E atrás da outra Olha a minha loja Eu fico olhando Tá cheia Coisa que Tem um tempinho atrás aí Vocês viram Tenho certeza Quem me acompanha Sabe Teve um tempo Que eu mal postava vídeo Não tava me dedicando Foi um tempo Maior perdido da minha vida Tava muito farreando Andando bastante Gastando dinheiro E acabei me esquecendo Um pouquinho da minha loja Mas graças a Deus Agora que eu voltei Eu voltei com tudo Já tem o que? Já tem, acho que Uns Quase dois meses Que eu tô Ralando E me dedicando Tentando recuperar O tempo perdido Que eu perdi Nessa minha fase Que graças a Deus Foi uma fase Já voltei Já caí na realidade E tô aí Acho que vocês já perceberam A minha loja estava Minha gente Pra vocês terem noção O que é Se você quer que uma coisa Dê certo na sua vida Lute Rale por ela Porque se você ficar Sentadinho meu amor Pode ser que aconteça Pode ser que você Dê muita sorte Mas É quase que certo Que não vai dar certo E isso eu provei Como eu falo pra vocês Eu vou aprendendo Com meus próprios erros E eu aprendi isso Que pro sucesso Da minha loja Pro meu sucesso Só depende de mim Depende das minhas escolhas Depende do meu esforço Entendeu? Então é isso que eu quero Falar pra vocês Meninas Tudo depende de vocês É óbvio que tem que ter Deus na frente Tem que ter a permissão de Deus Mas Deus não vai dar nada Se a gente sentar E ficar esperando Com certeza não Deus ajuda quem trabalha Então assim Eu tô ralando bastante Espero que vocês tenham Percebido isso Espero que isso faça Também vocês se motivarem Na loja de vocês Não fiquem parada Limpa tua loja Organiza tuas araras Posta foto Mas isso tudo é pra outro vídeo Que eu quero fazer Bem bacana esse vídeo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Já somos Gente Hoje quando eu olhei A minha alergia Hoje quando eu olhei Tava com 19 Olhei nesse tanto Já tá com 19.111 Acho que agora Já vai tá bem mais Então Gente Gratidão a todos vocês Meninas Eu sei que vocês são Do Brasil inteiro Que me acompanham Tem gente Mato Grosso Minas Gerais São Paulo Bahia Pernambuco Alagoas Tem muita gente aqui de perto Que me acompanha também Cidades próximas Aqui de onde eu moro Gente Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Se tiver algum estado Que eu não falei Deixa nos comentários Pra me saber Todo lugar Que me acompanha Então é isso Tô mega cansado Vou resolver meus B.O. Lá na lotérica Pra mim voltar pra loja Aqui já tá tudo ok Já estou bem Entendeu Porque quando a loja Tá organizada Eu fico aqui bem Hoje era pra ter postado foto Mas a questão De responder o pessoal E separar pedidos Da atacada Não me permitiu hoje Amanhã também não vai me permitir Porque amanhã Como eu disse Chega novidade E muita novidade Gente Pedi bastante novidade novamente Tanto vlog Que eu mostro Arrumando as peças e tal Quanto Ai o lixo Vou botar o lixo Gente, voltei Eu quase nunca consigo pegar o lixo É impressionante Eu saio nas carreiras Porque eu não gosto De colocar lixo lá fora Eu fico de olho Aí quando eu consigo ver Que o carro tá chegando Eu ó Sabe correndo Tem dia que eu vou levar o lixo Lá embaixo pra eles Mas é isso Gente, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E vai ter vídeos muito legais Aí pela frente Deixa o like Se inscreve no canal Gente Vocês lembram que a meta era 20? Ai, tô pegando Era 20 e minha gente Tá quase Vocês tem noção Quando eu coloquei essa meta Eu acho que a gente não tava nem com 15 E eu falei Agora eu quero 20 Tão pouco tempo E já somos praticamente 20 Gente, vamos me ajudar A chegar bem rápido Bora, bora Eu conto com vocês Eu conto com todos vocês Então, beijo E até o próximo